Um jovem foi preso, suspeito de roubar e matar um idoso de 85 anos em Lagoa da Prata. Lagoa da Prata é uma cidade bacana, terra da minha querida Luciana Fosse. E esse acontecimento se deu porque esse jovem conhecia a rotina do proprietário da fazenda, do lugar onde ele trabalhava, inclusive. Ele foi e sabendo daqueles detalhes, ele foi e matou esse idoso para poder roubar. É o autêntico caso de latrocínio que você acompanha comigo. Está pronto aí, Gabi? Está pronto? Gabriela, está comigo? É o autêntico caso de latrocínio que você vê agora na tela comigo. Vamos lá. Naquela época eu estava apertado demais e sabia do dinheiro que estava no cofre. E peguei uma bebida e bebi naquela noite e fui para lá. Chegando lá eu deu de voltar para trás. Mesmo tonta, eu deu de voltar para trás. Só que aí eu entrei e cometi esse delito. O Eliton Araújo Silveira, de 28 anos, foi preso suspeito de matar e roubar Altino Alves da Silva, de 85 anos. E agredir a esposa dele, de 83 anos. O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2013. De acordo com o delegado, o Eliton trabalhava na fazenda do idoso, no distrito de Martins Guimarães, e ganhou a confiança dos patrões. O criminoso sabia que eles guardavam o dinheiro em casa e planejou o crime. O filho dele falou comigo que estava preocupado demais porque tinha um dinheiro no cofre, tinha que tirar isso de lá, que estava preocupado, que era muito perigoso. Maldito dia que eu conheci ele. Ainda segundo o delegado, depois do crime, o Eliton ligou para um dos filhos do casal e disse ter tido um pressentimento ruim para que ele fosse até a casa dos pais. Depois disso, o Eliton foi embora da cidade e mudou-se para o Pará. Ele só foi apontado como o principal suspeito do crime, depois que foi descoberto que ele usava uma conta bancária alugada para movimentar o dinheiro roubado. Lá no estado do Pará, ele fez diversas movimentações bancárias nessa conta emprestada. Fez saques vultuosos, comprou alguns artigos lá de ouro, de couro, que eu sei. E, periodicamente, fazia depósitos bancários, transferências bancárias dessa conta alugada para a conta dele em valores pequenos para que não levantasse suspeitas. Valores de mil reais, novecentos, diversas transferências para que não levantasse uma suspeita primordial. Mesmo abalados, familiares das vítimas conseguiram ficar frente a frente com o suspeito do crime. Precisava ter essas respostas. Eu perguntava isso para mim mesmo. Por que? Por que atacou meu pai daquele jeito? Porque eu vi todo machucado. Então, eu falava assim, por que? Levaram dinheiro? Por que não levou dinheiro e deixou ele? Por que não prendeu ele no quarto, amarrou e não judiou tanto com ele assim? Meu pai nunca foi um homem de briga. Meu pai nunca bateu nos filhos. Ele era um homem de caráter, de respeito. A gente, oito filhos, todos nós respeitávamos ele assim. E bastava um olhar que a gente respeitava ele. Então, ele era um homem admirável. Eu sempre admirei. Para mim, meu pai era um herói. Meu coração está doido muito. Já tinha feito isso? Nunca roubei na minha vida. Minha família é uma família de gente responsável, família bem conhecida da cidade. Eu quero que ele pague. Quero que a justiça seja feita. Mas o perdão cabe a Deus. A trocinha consumada, a pena começa em 20, de 20 a 30 anos. Eu peço licença, senhor. Eu quero que ele pague. Pague muito. Mas não pague pouco, não. Pague muito. E se possível, que ele nos dê mais oxigênio, deixando de respirar.